E aí pessoas, hoje aqui é começando mais um vídeo e hoje aqui em Sonic Forces Eu não tinha percebido que agora nós vamos lutar contra o Infinity Eu não lembro disso, vamos lá então Meu Deus é chefe, vamos ver o que vai acontecer Ah, milagre de não terem falado um monte de coisa aí do Eggman, do Império, blá 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 Mas vamos lá então, né Você pode me oferecer um real desafio Huh? E como se para responder, o mundo me envia um jovem Eu vou lutar e morrer aqui, ou morrer de medo de novo Ei, não se preocupe, este é o momento para brilhar Continua, não deixe seu medo de você Ok, eu vou te ensinar o medo, depois o dor E aí, bem, pelo menos o medo e a dor terminarão Beleza, teve uma cutscene aí com todo o poder do Infinity aí Vamos lá gente, eu tô nervoso aqui, eu não gosto de chefe Vocês sabem disso, já falei várias vezes, vamos lá Deixa eu me concentrar aqui Tá, eu não tenho, eu não peguei o poder disso aqui Eu devia de repente ter trocado, mas Mas acho que vai dar certo mesmo assim Aí ó, já comecei, legal Aí aparece aí um monte de Alucinações aí que o Infinity fica fazendo graças a Phantom Ruby, né Mas vai dar certo sim, vai dar certo sim Galera, vai se inscrevendo aí, se inscreve no canal, beleza? Deixando um recado aqui Deixa o like aí para me ajudar muito também O YouTube tá bem complicado essa plataforma de se trabalhar E o YouTube tá tirando as inscrições também, tá gente? Então se você pudesse, não é só a primeira vez aqui Você já foi inscrito Veja se a sua inscrição ainda está aí, beleza? Vamos lá, se concentrar E me siga nas redes sociais também Estão todas na descrição deste vídeo Oh meu Deus, eu morri aí ó Eu falei que chefe não é o meu forte mesmo Não adianta, mas vai dar certo Deixa eu vir pra cá Aê, aê, aê Será que eu consigo matar ele sem ter nenhuma alucinaçãozinha aí do Sem receber dano, duvido muito Mas vamos lá, né Ai meu Deus, tá vindo na minha direção o negócio Aê Aê Eu não lembro se tem duas partes Se é só, só fica nisso aí Ou se tem outra coisa pra fazer também Vamos ver agora, né Tá na metade da vida dele Eu acho que só muda o... Não muda o cenário, não muda nada É só muda o... Oh meu Deus Meu Deus Só muda o jeito que... Ai, o padrão aqui, né Isso, vem, ataca Isso Mais um ali É muito robô que fica aqui na minha frente Ah não, cara Não acredito nisso E a cada vez Ó, e a cada vez que eu tenho essas alucinações aí Vai ficando mais difícil Ai meu Deus do céu Corre, corre daqui, cara Meu Deus Vem, Finde, vem Isso Chega de mandar robôzinho Vem pra luta Vou matar os robôs só no fogo agora também Ah não Meu Deus do céu Chega Meu Deus Que agonia que eu tenho desse chefe, cara Falei que eu não ia me dar bem, cara De repente é a energia aqui, né Que eu já me precipitei Vamos ver Falta pouco, falta pouco Morre Isso Aê, cara Matou Morreu, morreu, morreu Derrotado, derrotado, derrotado Você é fraco Você é fraco Beleza Vamos ver o que eu ganhei aí, né Não foi S Já imaginava Uma hora eu vou de verdade Fazer aí uma live Alguma coisa Pra recuperar meus S, né Mas No momento não é esse Vamos seguir em frente Um A também não é ruim, né Vai Não é uma nota ruim Não é um rank ruim Ah, uma camisa do Knuckles Ganhei uma camisa do Knuckles I remember you You ran from me before You survived then But you throw it all the way now Kill This will be goodbye What? How is this possible? It can't be How did you? No matter They have only two days left Let them contemplate the inevitable Until I end this once and for all Olha, uma fase na Chemical Plant Que da hora Vamos lá Vamos lá As coisas estão indo bem na Operação Grande Onda Mas então todo mundo Tudo que Fizzled Fizzled Out Não sei o que significa isso Infelizmente não sei o que significa isso Mas deve ser alguma coisa tipo Deve ser tipo Mas tudo saiu do controle Quando a Phantom Ruby É Foi ativada Enfim Aquele Shadow falso criou Foi criado usando o poder da Phantom Ruby Certo? Então isso Mesmo com uma realidade virtual Uma projeção de realidade virtual Aquilo é tão poderoso quanto o verdadeiro Shadow Rouge Você encontrou O que eu estava procurando? Não, ainda não Mas eu tenho Eu tenho Menções Eu tenho Provas Da Database do EGMA Database é uma central de informações Que está na Chemical Plant Se nós checarmos isso Nós podemos encontrar alguma coisa por lá Então vamos para a Chemical Plant Nós temos que averiguar O segredo Do poder do Infinity E sobre Essas realidades paralelas Virtuais Que ele cria Tails Você pode nos ajudar com isso? Claro Eu vou Sonic Quer dizer O outro Sonic O Tails sempre faz essa piadinha Com os Sonics O moderno e o clássico Então vamos para a Chemical Plant Vamos lá Ah é com o Sonic Oh faz tempo hein Qual foi a última fase que a gente jogou com o Sonic Já estava até É tanta fase com o Avatar Nesse jogo Que eu até esqueço Às vezes que tem o Sonic clássico Aqui mesmo Porque assim Quantas fases com o Sonic clássico Tem aqui Eu não sei E eu gosto tanto das fases com o Sonic clássico Tudo bem né Vamos lá então Vamos lá então Lá tem uma Red Ring Vamos pegá-la O pessoal fala meio que mal Das músicas desse jogo Não fala meio que mal Mas a crítica De uma maneira geral Na mídia de uma maneira geral Eles falaram que as músicas Desse jogo aqui Não condizem Com a qualidade Da maioria das músicas Da trilha sonora Da série do Sonic né Mas até que legalzinho Aqui do Sonic clássico Faz sentido lá Com o universo dele Enfim Eu acho que combina Pode não ser das melhores Pode não ser marcante Mas ruim não é Vamos lá Porque o Sonic Ele afoga Ele morre afogado Infelizmente Esse menino Vamos pegar uma bolinha aqui Uma bolinha Ou vamos pegar esse shield aqui Porque aí A gente não precisa mais Se preocupar com Com respiração Embaixo da água Eu tô jogando Sonic Mania Ultimamente Assim Offline mesmo Pra pegar Todas as esmeraldas Do caos Aliás Já consegui Pegar as esmeraldas Do caos Com o Sonic Jogando com o Sonic Tails E aí Toda vez Agora eu acabei De pegar o checkpoint Ali Eu achei que tinha Aquele bagulhinho Pra entrar no bônus Sabe Que tem no Mania Mas não Aqui é o Forces Oh meu Deus Não Eu quero isso aqui Pera aí Pela Red Ring Eu dou minha vida sim Fechou Fechou Muito parecida Essa parte aqui Com a Chemical Plant Original Essa partezinha aqui Mas e aí gente Qual Chemical Plant Tá mais bonito Pra vocês O do Forces Ou o do Generations Eu volto Na do Generations Pra mim A Chemical Plant Generations Tá uma coisa Linda de morrer Então eu fico com ela Mas essa do Forces Também tá legal Mas Quero saber a opinião De vocês aí Já caí Não devia ter caído Parece que o Sonic Aquele tá mais devagar Na água O Sonic clássico Opa, opa Opa, opa Que perigo Que perigo Que perigo Isso Não tô mais com a shield Oh meu filho Para né Que coisa triste Para Não acredito nisso Que coisa ridícula Morrer aqui Pelo menos eu peguei Checkpoint Tá pertinho Vamos lá Meu S foi né Não tem mais S Acabou o S E como é que eu passo ali Como é que eu passo Daquela parte Se eu tô Eu tenho que ficar voando Naquele baguninho lá E eu caio no espinho Não tem como chegar Mais longe que aquilo Ou de repente Não cai na água né Se não cair na água Acho que ajuda bastante Isso Cai aqui Isso 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 Aqui Eu não acredito Que eu fui no mesmo lugar Isso aqui O pessoal fala ainda Que os inimigos não se mexem Para né Que não se mexe No Sonic Forces Aí ó Foi por cima Não vamos cair Porque se Aí lá embaixo Tá meio perigoso Pronto Cara Eu tava no finalzinho Da fase e morri Era pra ser um S Fácil Cara Se eu tirar A Era pra ser um S fácil Eu tirei um A Eu ia tirar um S Se não fosse aquela morte Se não fosse aquela morte Que coisa ridícula De bobeira De bobeira Totalmente de bobeira Então é aqui que a database é Espera um segundo Enquanto eu acesso as informações Aqui do computador Ok Planos de batalha falhos Design de robôs velhos Uou Ele tem Muitos terabytes De selfies Então onde que ele Guarda Encontrei As armas de realidade virtual A Phantom Ruby A arma que ele controla Bom aqui ele tava falando Basicamente aí Que Que as informações Que as armas Mandam pro cérebro da pessoa Criam né Realidades Que não exatamente estão ali Mas está Mas está acontecendo Pra pessoa né São ilusões mesmo Ó Como um sonho É tão real Mas enfim né É como se você estivesse Dormindo Mas você tá acordado É como um sonho Pra pessoa Mexe com o cérebro Do Do indivíduo Que tá sendo Manipulado Pela Phantom Ruby né Aí diz que o Eggman Experimentou vários Protótipos Blá 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 E agora eles vão Mandar as informações Pra todo mundo né E o próximo episódio O episódio de hoje Vai ficando por aqui Próximo episódio A gente vai aí Nessa missão Onde aparentemente É com o Sonic E o E o Novato Aí né Ah é o Metal Sonic Estão falando sobre ele Outro fake Provavelmente né O Shadow já Já Percebeu Mas vamos ver Se é mesmo E é isso aí Esse Essa fase vai ficando Para o próximo episódio Deixe seu gostei Se você gostou do vídeo Favorite o mesmo Isso ajuda muito Ative o sininho Vê se o YouTube Não tirou sua inscrição Me siga nas redes sociais Indique esse vídeo Para um amigo E até a próxima Tchau tchau